Laira, isso, segura aqui bem, tá? Ai, eu tô de foguete! Laira, você tá bem? Não tô bem, não. Tá com medo? Tô com medo. Ó, mas fica aqui com a irmã que vai dar tudo certo, tá bom? Ó, você viu? O espantalho tava no vidro da escada, Laira. Ele tava assim, ó, de frente. Isso. Todo mundo, será que vê ele que tá passando aqui na rua? É. Ô, Laira, primeiro ele tava lá, perto da piscina. Aí, de repente, Laira, ele tá lá fora de novo? Tá. Parece que tem três espantalhos mesmo. Três espantalhos, é um só e três. Ô, Laira, você não acha estranho? Do nada, a gente abre a janela, tem um espantalho, sabe onde ele tava? Você não viu, mas eu vou te contar. Sabe aquela caixa de colocar cartas lá na frente da irmã? Branca. Ele tava lá, com os braços abertos, olhando pra minha casa. Isso! Com aquele olho dele, você viu a capa dele? Gente, ele tem uma capa, uma assim, ó, com X. Ô, Laira, não é bom aquele negócio preto, não? Não tem mesmo. É perigoso? Tem que jogar ele lá de cima. Ah, tem, né? Você é corajosa. Eu vou chupar aqui, já. Gente, houve uns passos aqui. Nossa, mas parecia que tinha acabado o barulho. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus, peraí. Laira, ele não tá lá mais. Ele não tá mais lá, tá? Vem descer, vem descer. O que foi, produção? Eu preciso chamar a polícia. Vamos. Eu vou chamar a polícia agora. Se ele tiver aqui de boa, eu vou chamar a polícia. Ele tava ali, bem ali naquele vidro. Calma, mas ele não tá mais. Laira, ele fica sumindo e aparecendo. Sumindo e aparecendo. Mas dessa vez, ele vai ter que sumir pra sempre. Porque eu não tô aguentando mais. O que vai fazer isso? Gente, que estranho. Todas as portas estão fechadas. Não tem como o espantalho entrar, Laira. Eu tanquei tudo. Lembra da porta que eu te falei da cozinha? Vamos lá trancar. É a única porta que eu acho que tá aberta, Laira. Né? Você lembra? Eu lembro. Vamos lá. Ó, gente, pra quem não tá entendendo, agora a gente vai entrar na cozinha, né, Laira? Vamos entrar lá? Nossa, ainda bem, Laira. Que olha lá. Eu deixei, olha, aquelas luzes tudo acesa, né? Por causa... Ai, meu Deus! Olha isso aqui! Meu Deus! Laira, você viu? Gente do céu! Nossa, Larissa! Ele tava ali! Ele conseguiu entrar mesmo, tipo... Ele tava ali, gente, ele tava ali, ó. Nessa porta de vidro aqui, ó. Laira! Ai, meu Deus, tem uma sombra! Peraí! Não, é coisa da minha cabeça. Nossa! Vai ficar ficando mais ainda. Não é isso, gente. Laira, você viu? Sim. Calma, tá? Ó, segura na irmã que vai ficar tudo bem, tá bom? Manta calma, gente. O que que tá acontecendo, Laira? Nada. Nada? Por que que ele tá aqui? Porque sim, porque... Pra, 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 pra pegar você. Pra pegar eu? Pra pegar você. E pegar eu, pegar a produção e pegar a... E você, e pegar a gente. Pegar todo mundo? Sim. Ué. Ai, eu não vou lá fora. Tá, não. Ó, Laira. Tá, não. Vamos esperar um pouco aqui? Ó, fica aqui. Aqui, tá? Segura aí. Fica aí esperando. Ai, gente do céu. Gente, já se passaram 30 minutos aqui. Eu contei aqui no celular. Não tem mais barulho. Agora eu vou lá na cozinha ver se ele já foi embora. Laira, eu vou pedir pra você ficar escondida aqui. Tá bom. Você não sai daqui. Não sai daqui, Laira. Tá bom. Certeza? Ela não vai. Ó, onde você vai se esconder, Laira? Pra lá. Então vai lá. Isso, Laira. Entra aí dentro da sua barraca. Fica bem escondida. E agora vamos lá pra cozinha. Vem. Ó, não dá nem pra perceber que ela tá lá. Gente, vamos com toda a calma aqui pra cozinha. Xuxa, vamos ver se ele já foi embora. Peraí, peraí, Laira. Nada, não. Nada. Nada, nada, nada. Meu Deus do céu, gente. A porta tá trancada aqui. A porta do céu. Eu tô de novo. Laira, Laira. Sai. Sai daqui. Fica agachada aqui, ó. Fica aí. Isso, fica assim. Eu vou ligar pra polícia. A polícia já tá a caminho, né, Laira? Já liguei. Ó, Laira. Você viu que parou o barulho. Galera, a gente já ficou aqui uma hora, né? Esperando e não tem mais nada. Né, Laira? Sim. Não tem nada, né, meu amor? Ó, vamos lá agora lá fora. Tá tudo acesa, as luzes. Tudo aceso. Olha, gente, não tem mais nada. Tudo aceso. Tudo aceso. Tem alguma coisa ali, Laira? Não, né? Não. Não tem mais nada. Não. Laira, só sem escorregador, tudo só. Não tem mais nada aqui. Ainda bem, gente. Deixa eu pensar que ele tava aqui, ó, Laira. Ele tava aqui parado. Ele tava lá na janela, dentro da cozinha, quase. Laira, faz o seguinte. Põe a mão aqui em cima. Fica aqui. Não se mexe de jeito nenhum. Eu vou te deixar aqui porque tá frio e você fica escondida. Tá bom? Tá bom. A última vez que o espantalho apareceu foi exatamente na cozinha aqui, né? Foi. Na parte de trás. Ó, vamos ver aqui primeiro se não tem nada. Ó, tem alguma coisa ali? Nada. Tem nada ali, né? Meu Deus, ele tava nessa janela? Não. Não, ele tava na outra. Ele tava ali na outra? Laira, fica aí. Não sai daí. Ele tava na outra janela ali. Tava. Tava lá na outra. É, porque eu vi que ele tava assim. Não, 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 não. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que aconteceu, Laira? O que aconteceu? O que aconteceu, Laira? Levou atrás dele. Fala isso. Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, mano. Mas ele tava aqui. Você não viu? Eu vi. Gente, eu tô falando. Ele é estranho. Ele fica sumindo toda hora, gente. Meu Deus, meu Deus. Laira, Laira, vem. Laira, ele chegou perto de você? Chegou. Olá, Laira. Ainda bem que você me chamou e você tá bem, né? Ô, mas você viu depois? Não. Ele sumiu. Sumiu mesmo. A irmã, Laira, sentou procurar lá no corredor. Ele foi embora. Foi embora? Sim. Ele sumiu de novo, galera. O que será que acontece, Laira? Por que ele some? Porque eu tenho medo dele. É, mas parece que tem vários espantalhos. Mas eu não quero pegar você. Você. Ah, não, Laira. Pelo jeito, ele tá querendo pegar você. Tá querendo pegar ele. Mas eu não vou deixar. Eu vou deixar. Tá? Eu não vou. Eu vou atrás dele. Atrás dele, vou empurrar ele. Ai, Laira, não sei. Eu tenho medo de chegar perto dele. Você também não pode chegar. Não. Você tem que dar baixo e empurrar ele. Isso. Não pode. Não, você não pode empurrar. Você tem que correr dele. Correr. Correr. Basta disso. Isso, Laira. Correr. Isso, né? Tá ruim. Tem. Mas, galera, é isso. A gente não sabe quem que é ainda e ele só fica sumindo. Mas um dia, Laira, a gente pode fazer uma armadilha e descobrir quem é. Descobrir quem é. E dar um soco. Isso. Isso, dá um soco na pessoa que tá fazendo isso, né? Na pessoa que tá fazendo isso. Hum, porque espantalho não tem vida, né? Não tem vida. Não tem soco. Isso. Ai, Laira, vamos lá beber uma água, vai. Vai. E aí, Laira, vamos lá beber um soco na pessoa que tá fazendo isso.